MAMÃE SEMPRE BEM Quando a mãe tem alguma dificuldade para amamentar, a mamadeira é a solução. No quadro Mamãe Sempre Bem de hoje, vamos ensinar como escolher a melhor mamadeira para o seu bebê. Importante salientar que o aleitamento materno exclusivo é o alimento ideal para a criança até os 6 meses e a mãe deve amamentar até os 2 anos de idade. Mas pelas próprias situações da vida moderna, a gente sabe que em algumas situações não tem como não recorrer a uma mamadeira por ser mais prático para a mãe. Então, nesse caso, é importante que se observe alguns itens. Primeiro, o bico deve ser um bico ortodôntico, que ele vai facilitar o movimento de limpa do bebê, vai dar uma melhor posição para a própria formação da arcada dentária depois. É importante ver também o tamanho do bico para a criança, o bebê até os 6 meses de idade, o número 1, o bebê acima de 6 meses, o número 2. O furo desse bico não deve ser aumentado pelas mães. Existem as mamadeiras que hoje já vêm com furo adequado para a água, bem pequeno, o mediano para o leite e o grande para os alimentos engrossados depois dos 6 meses de idade. O material também, o silicone, é o ideal para facilitar a limpeza, não acumula tanto resíduo. Observar a ausência do bisfenol, que é o BPA, que hoje é relacionado com células cancerígenas, com problemas cardíacos em criança, em alguns países já está até proibido. E sempre ter o cuidado depois na higiene dessa mamadeira. Botar o bico para ferver por 5 minutos, a mamadeira deve ficar em água fervente também o mesmo período e o mais cedo possível iniciar a retirada da mamadeira e a transição para os copos hoje, que já tem os copos de transição que ajudam bastante nisso. O quadro Mamãe Sempre Vem de hoje é um oferecimento Johnson's Baby. Quando nasce um bebê, a vida renasce. O quadro Mamãe Sempre Vem de hoje é um treino de saúde.